Salve galera, aqui quem fala com vocês é o Lander, e hoje vamos testar aqui com vocês o Uncharted The Lost Legacy. Bom, estou jogando diretamente aí do Playstation 5, e essa aqui é a versão do Upgrade que esteve agora disponível no dia 28 de janeiro de 2022. Bom, esse jogo eu não tive a oportunidade de jogar, embora eu tenha ele, não tive tempo mesmo, e agora eu vou curtir agora esse Upgrade, né, aqui diretamente do Playstation 5. Pra mim que não joguei no Playstation 4, eu vou poder jogar agora no Playstation 5 com máxima qualidade, né. Aquele é meu preferido, deixe seus olhos brilhando. É mesmo? Faça metade se levar dois. Nossa. Você é de novo? Essa loja é sua? Não, do meu pai. Quanto é? 800 rupias, por favor. 800 rupias, por favor. Bom, amigos, o que eu fiz aqui? Eu pulei a animação, porque a intenção desse vídeo não é nem mostrar o jogo completo, tá? Esse jogo já saiu há algum tempo, e a intenção mesmo é mostrar aí os gráficos do Upgrade para o Playstation 5. Então é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Como eu não tenho a memória adiantada desse jogo, não dá pra me escolher uma fase assim, que vai mostrar muito os gráficos. Mas aqui já dá pra gente ter uma sensação do que foi feito aqui nesse Upgrade, tá? Por exemplo, lá no Uncharted, a TFS End, eu percebi que o Draw Distance, que é aquela opção gráfica que a gente consegue ver o horizonte com mais definição, tá muito bom, entendeu? Na opção que a gente roda no modo Fidelidade, os gráficos, principalmente da linha do horizonte, ficam muito bem definidos. E é que a gente consegue observar que também é o mesmo caso, tá vendo? Lá atrás o contorno da cidade tá muito bonito, as nuvens, o sol, tá assim, perfeito. Eu não sei se esse The Lost Legacy, ele tem uma melhoria gráfica comparado com o Uncharted, né? O 4, o HF End, esse aqui é o The Lost Legacy, é uma versão que saiu aí com as rivais do Drake, né? Tem que entrar no caminhão antes dele sair. Então, esse ganache, vale quanto mesmo? Não dá a venda. Bom, amigos, a verdade é uma só. Esse jogo aqui no PlayStation 4, no PlayStation 4 Pro já é muito bonito, né? Então, com essa upgrade que saiu agora pro PlayStation 5, que foi acrescentado, foi acrescentado três novos modos, né, de jogabilidade. O modo Fidelidade, com os gráficos no talo, a 30 FPS. Aí tem o modo Desempenho, que ele roda a 4K com HDR a 60 FPS. E o modo Desempenho Mais, que ele roda a 1080p a 120 FPS. E o que a gente tá assistindo agora é o modo Fidelidade, onde os gráficos tá no talo, tá? Bom, deixa eu me concentrar aqui, que eu não sei o que eu tenho que fazer. É a primeira vez que eu tô jogando The Lost Legacy. Deixa eu tentar dar continuidade aqui pra gente seguir o jogo. Bom, quando der pra mim pular a animação, eu vou pular, tá? Que é pra adiantar, pra gente ver direto do jogo. Tá bom. Pés pelo esforço. Pés pelo esforço. Não é permitido cruzar a ponte. É muito perigoso. Olha, garota, a gente se divertiu. Mas agora você precisa dar um fora. Tem uma cama sobrando na loja. 300 rupias. O melhor preço de toda a Índia. Não, obrigada. Preciso ir pro caminhão. Péssima ideia. Os rebeldes machucam as pessoas. Bom, vou pular a animação, tá, amigos? Pra adiantar aqui, é pra gente ver o gameplay. Estou jogando também numa televisão da LG, né? Televisão 4K que eu tenho aqui. E a resolução tá ótima, amigos. Olha só. Acredito que o vídeo vai estar sendo postado também no YouTube, né? Vou postar na máxima qualidade. É, em 4K, com HDR. Acho que vai ficar 60 FPS aí pra vocês assistirem. Infelizmente, quando a gente possa, perde um pouquinho de qualidade, tá mais... Olha, eu tô feliz. O que eu tô tendo a impressão aqui na minha televisão tá ótimo, tá muito bonito. Não tenho que melhorar, tá? Ok. Porta vermelha. Só isso? Melhor do que nada. Vamos lá. Só uma sonha de guerra. Nada demais pra você. Por que isso? Vai, 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 vai! Ele é aqui! O que tá acontecendo? Vamos, fora! Anda! Vai, vai, vai! Agora! Eu não fiz nada errado! Espiões de merda! Como? Não! Cala a boca! Tá mentindo? Não! Entra no caminhão! Anda! Pegaram o cara errado! Eu juro! Disse pra entrar no caminhão! Agora! Se ele se mexer, atira! Sim, senhor! Você! Vem comigo! Valentões! Saiam daqui! Vamos! Vamos! Acho que não tenho escolha. Bom, amigos, eu não sei se esse jogo mesmo, ele está sendo feito aí, novamente um remaster, aí para o Playstation 5, eu não sei se ele tem retracing, tá? Mas está muito bonito a qualidade da luz, mas está muito bonito a qualidade da luz, da iluminação, não sei se como enfiar o Ray Tracer aí no remaster, né? Talvez eu acho que não ter mais qualidade do jogo gráfico, mas a qualidade do jogo gráfica, principalmente no modo fidelidade, está top demais, tá? Oh, espera aí, para que é a pressa? Como eu vou saber se você não está escondendo nada? Mãos para cima! Ei! É perigoso sair dessa hora... Ei! Você mora onde? O quê? Surda? Responde! Perguntei onde você mora. Em Aravata. Estou no meio de uma coisa aqui. Pode esperar. Sim, senhor. Me encontra aqui dentro. É entendido. Você, comigo, pega a arma. Senhor! E conto a ela. Deixa ela passar. Ouviu ele. Pode ir. O que eu acho muito louco nesses jogos do Uncharted é o desenrolar do jogo. É um jogo que você não se enjoa. E a qualidade da textura, cara, dos gráficos, principalmente das roupas, eu fico assim maravilhado, cara. Tudo é muito bonito, viu? Madeira, as roupas, objetos. Nossa, o jogo é top, viu? Quem tem o Playstation 4 aí e não jogou esse game, não sabe o que está perdendo, cara. Ah, a portinha que eu tinha visto lá no celular, achei ali no fundo. Vou ter que dar um rolê para chegar lá. Será que aqui passam? Será que aqui passam? O que está Eita, bicho, é forte, hein? Olha, bicho, tem uma pegada esmagadora, bom, ali tá meu objetivo Amigos, eu esqueci de comentar com vocês também, peço perdão aí que eu estou gravando esse áudio Diretamente do controle do DualSense, tá? Ele tem microfone e a gente consegue gravar gameplay direto do controle Então o áudio ele fica meio agudo, tá? Não fica top das galáxias, mas dá pra gente quebrar um galho e trazer conteúdos pra vocês Bom, eu vou tentar passar lá pro meu objetivo agora Aí Que ela vai usar umas gásuas, né? O que eu ganho em troca? Minha eterna gratidão Não é o suficiente Chega, você foi arrumar uma garrafa de aráxia? Descendo aquela rua, esse cara tinha um estoque enorme E sobrou um pouco? Só peguei duas garrafas Vou lá mais tarde Já era Ló, Deusa Rosa O que isso quer dizer? Cara, a resposta no DualSense também tá muito... Tá muito intuitiva, cara O celular vibrando aqui no DualSense é muito da hora E como eu já tinha comentado com vocês Veículos, armas, tudo dá pra você sentir através do DualSense, tá? Os gatilhos são adaptáveis Primeira vez que eu tô tendo contato com esse jogo Eu nunca joguei ele, amigos Eu acho que é um legal, viu? Eu gosto dos jogos do Uncharted Da franquia Uncharted É, quando eu começo a jogar não dá vontade de parar mais Muita calma Cansei dessas operações no mundo Onde é que a gente vai lutar com os tiranas? O Asab disse que precisa de tempo pra se preparar O governo acha que a gente é uma piada Eles vão mudar de ideia rapidinho O que é que a gente vai fazer? Ah, não acredito que eu fiz isso Tinha dois caminhos, eu acabei voltando Ah, agora ela não vai conseguir subir Ah, vamos já Trepadeira, hein? Olha, você viu? Deu uma bugada aqui, não Apareceu o botão pra me apertar Sei que é buga Ufa Bom, aqui dá pra gente pegar bem, amigos O Droid Stains Aqui, olha só Qualidade gráfica, principalmente da linha do horizonte A gente vê tudo com muita definição Nesse modo fidelidade Não que no modo desempenho não fique bom Mas a gente percebe que dá uma decaída principalmente nas linhas do horizonte O gráfico fica um pouco embaçado Perde um pouquinho de resolução Mas, cara, esse modo fidelidade Numa televisão 4K A definição Estou vendo tudo com muita definição As estrelas As nuvens O HDR também atua maravilhosamente bem É o que eu queria trazer pra mostrar pra vocês mesmo Os gráficos, né? Lembrando, amigos Que quem tem só uma cópia em mídia física Do Uncharted Tem os dois Uncharted que saíram, né? Tem o Watch F Stand E tem esse The Lost Legacy Se você só tem um dos dois E vai fazer o upgrade para o Playstation 5 Você meio que ganha um jogo aí Na faixa, né? Você vai ganhar um jogo aí por 50 reais Porque na hora que você faz o upgrade O upgrade é para a versão dos dois jogos Vêm os dois jogos na coleção Agora vai ter porrada aí São três contra uma mulher Vamos ver do que ela é capaz, né? Não tem pra ouvir Ah, se me ajuda Vamos te ver também Porra, acabaram com o esquadrão Larem elas Ah, com a ajuda ficou melhor O que foi isso? Achei que fosse uma profissional Ah, sem estresse, vai Faz mal pra saúde Relaxa Levei semanas pra rastrear o WhatsApp O cara não podia ser mais imprevisível Ele é só mais um guerrilheiro Sem guerra pra lutar Não, você não conhece ele como eu Ele muda de local e de rotina Bom, amigos, pra essa gameplay não ficar tão grande E não ficar tão cansativa Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse teste gráfico, né? Que na verdade eu fiz aqui pra mostrar pra vocês Tá bom? O jogo tá maravilhoso Tá top das galáxias, tá? Se você tiver vontade E não comprou Esses dois One Charter Agora chegou o momento, né? De você pegar Essa coleção aí Dos ladrões Tá top demais, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Landemix, dê um abraço